Levaram Paulo e Sinas para uma prisão E pelo comando do senhor da Roma, César Eles colocaram guardas e a prisão era a máxima, não tinha como escapar Mas eles começaram a louvar a Deus ali, cantando, mesmo preso E a Bíblia diz que de repente houve-se um terremoto As paredes tremeram e as portas dos cáceres foram abertas E quando o carcereiro desperta-se do sono, sabendo como é que era o inferno Ele pegou a espada e ia se matar E aí Paulo grita e diz, não faz tal coisa porque nenhum de nós fomos embora Nós estamos aqui Ele olhou e perguntou para eles, o que eu faço para mim ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa Aqui nós aprendemos uma lição muito importante Porque Paulo estava preso em Sinas, mas na verdade ele estava solto Tem muita gente que está solta e na verdade está preso Como assim? Porque as vezes eles estavam presos, mas eles tinham a liberdade de alma Eles estavam soltos, livres E muitas das vezes nós estamos soltos, mas as vezes vivemos encarcerados, presos Algumas coisas que nos prendem, tem coisas que nós queremos nos libertar e não conseguimos Estamos em cadeias, porque queremos nos libertar Eu tenho certeza que se perguntar para algum dos senhores, vocês queriam estar aqui Vocês vão dizer, não, eu queria estar em casa, eu queria estar, sabe, tranquilo, não queria estar aqui Mas acontece que o vício nos traz a prisão Os vícios acabam nos deixando, né, em uma situação de decadência E a gente as vezes nos encontra nos lugares de quatro paredes As vezes quando nos encontramos a sós, vem a solidão E nós queremos ter horas de querer sair correndo E queremos buscar uma libertação E as vezes vivemos em cadeia Mas aqui eu aprendo uma lição importante Paulo quando ele estava em cadeia, preso Ele não deixou de buscar ao Senhor, não deixou de morar E a Bíblia diz que vem o terremoto Eu acredito que a pessoa de si só não consegue ser liberta A pessoa de si só nunca consegue nada Mas se vocês buscarem força em Deus, pode ter certeza de uma coisa Se você buscar em Deus, pode Deus mover um terremoto muito grande E essas cadeias serem quebradas E vocês conseguirem ser libertos E poder glorificar o nome do Senhor Porque o homem, a medicina, pode ser qualquer pessoa, assistente social Ele não consegue libertar Mas Jesus é o único que liberta É o único que vai aonde o homem não pode ir e faz a cana O homem não pode fazer Jesus é o único que pode mover o terremoto ao seu favor E poder nos libertar de qualquer situação Porque é bem verdade que as vezes fazemos coisas forçadas As vezes sem querer Porque vivemos aprisionados Quando eu disse que tem pessoas que estão soltas Se olhar para vocês, eles falam assim Eu estou solto, eu estou livre Mas na verdade estão presos Porque queriam a libertação Mas eu quero dizer que na noite deste dia, desta madrugada Jesus, Ele pode te libertar Ele pode entrar na tua vida e mudar a tua história Porque se tem alguém que não faz a servição de pessoa, é Deus É o único que pega e te abraça e diz Meu filho, eu te amo Eu tenho, eu posso te libertar Eu posso te tirar Então eu quero que você reflita E quando você estiver a sós, busque a Deus Cante Porque Ele pode te libertar Ele pode mudar a tua vida Porque Outra hora Ele mudou a minha Como mudou de muitos que estão aqui conosco